MÚSICA O empreendimento é excelente, né? Que faça acesso, que tem um preço legal, né? Bem acessível. É isso, né? É o primeiro terreno nosso, que estamos comprando. A expectativa é minha e seja um adiamento bom. MÚSICA 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 É uma época muito bonita, muito bem organizada. Fica muito bom. Escolher um lugar ótimo e excelente. A região é boa e está com uma crescente, né? Agora com a duplicação da BR, a gente acredita que a tendência agora é valorizar cada vez mais o espaço aqui. Eu sou engenheiro civil. Eu dei uma volta ali, olhando um olhar um pouco mais técnico. O empreendimento é excelente. Não precisa fazer tantas mudanças no terreno, no muro de arrimo, porque a planar de aventura. Então, para você investir, para você construir, é excelente. MÚSICA 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 Vai ser perfeito aqui Felicidade Completamente feliz